Nossa igreja está crescendo para todos os lados. Foram muitos avanços na área de construção nos últimos meses. Vem conferir comigo! Estou aqui nas salas do Rema e os nossos auditórios mudaram bastante. Olha só! Temos novos aparelhos de ar-condicionado, um novo aquário para bateria, uma iluminação nova com placas de LED e um tratamento acústico renovado. Também estamos ampliando o número de escritórios administrativos daqui da igreja. Fica aqui no primeiro andar, acima dos auditórios do Rema. Veja que excelência! Sem falar na reestruturação da parte elétrica com novos quadros de energia. A nossa nova cantina também já está pronta. Agora nós temos um novo espaço e agradável que funcionará durante os nossos dias de aula e de curso. Inserimos um piso com intertravados para melhorar a entrada da nossa igreja, que ficou bem mais espaçosa. Aqui no primeiro andar, preparamos um estúdio para ensaios e gravações. Realizamos a manutenção das nossas cadeiras e também estão para chegar 600 novas unidades em breve. E agora que eu cheguei aqui no tempo, eu sinto um clima de novos ares. Chegou o nosso projeto para adquirir 60 novos aparelhos de ar-condicionado. Seja refrigério através da sua generosidade. Entre no clima através do link verbo.link.com.br Novos ares.